O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos Sua Palavra, a Palavra da Reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos salva. As Palavras de Jesus no Evangelho de hoje nos trazem uma profunda reflexão sobre o amor, a correção fraterna e a importância da comunidade. Ele nos ensina a abordar o pecado e o conflito de maneira sensível e privada, em primeiro lugar. Ao lidarmos com o erro de um irmão, é um ato de misericórdia confrontá-lo em particular, buscando a reconciliação. No entanto, se a correção privada não for suficiente, Jesus nos incentiva a buscar ajuda de outros irmãos. A presença de duas ou três testemunhas serve como um apoio à verdade e evita acusações infundadas. Isso ressalta a importância da comunidade em ajudar a resolver conflitos e orientar aqueles que precisam de correção. A referência à igreja como última instância ressalta sua importância como guia espiritual e arbitragem na resolução de disputas. A exortação para tratarmos o irmão obstinado como um pagão ou pecador público não é um julgamento, mas uma medida extrema para proteger a integridade da comunidade e incentivar o arrependimento. Ao falar sobre ligar e desligar na terra e no céu, Jesus está investindo seus discípulos com autoridade para tomar decisões em conformidade com a vontade divina. Isso reflete a responsabilidade que temos de viver em conformidade com os princípios do reino de Deus. Por fim, a promessa de Jesus de estar presente quando dois ou três estão reunidos em seu nome, ressalta a importância da união na fé. Isso nos lembra que, quando buscamos a comunhão com Deus e entre nós, a presença dEle está conosco, fortalecendo nossos laços espirituais. Essa passagem do Evangelho nos convida a abordar conflitos com amor, a buscar a reconciliação e a agir como membros de uma comunidade unida em torno da presença de Jesus. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra!